Zona de conflito está segura Oh, safadão Toma, viado Toma você também Vem, vagabundo Venha no meu espadão Ah, isso aqui é zona de conflito, né, Chames? Zona de conflito Gostei Gostei Gostei, 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 gostei E aí, gente, tudo bem com vocês? Quem fala é o Curve, trazendo mais gameplay comentado Essa intro demorou um pouquinho, né, de leves Mas, mano, essa série aqui não tem nome ainda Então, quem vai dar o nome são vocês E como que vai funcionar isso? Vocês têm que... Nossa, quer morrer não, Chames? Meu Deus, cara Mano, vocês têm que comentar aí o nome que vocês querem E o comentário mais curtido vai ser o nome escolhido Então, capricha aí no comentário, mano E é isso aí, essa série é basicamente o seguinte Eu pego essa classe com as armas aleatórias E eu tento fazer uns bagulho com esse negócio aqui E é isso aí, mano Não tem segredo, não Estamos jogando bem aqui Esse mapinha é da hora Esse mapinha é bom demais da conta, sou Então, é isso aí, caras Essa classe aqui eu recomendo pra todo mundo É uma das classes mais divertidas pra mim agora Se não a mais divertida Justamente porque... Você não sabe o que vai vir, né, mano? Você troca de arma e troca tudo Olha só Olha só, o tanto de cara aqui Nossa senhora O teammate logo explodiu todo mundo, véi Ó Vem, tiozão Vem, tiozão Ah, pensei que era uma bacamarte, mas nem era, não Vai, só vamos, só vamos, só vamos Não Não vai me matar, não Ih, ó o camper Ó o camperzinho dela, a mierda Toma Não, não vou querer pá, não Porque pá eu não vou conseguir matar aquele cara ali, né Vem, gente Onde vocês estão indo? Ah, eles estão lá no negócio, né Ai, não Nossa, eu tava no meio do spawn, véi Caceta, mano Vai, me spawna de novo Meu Deus Cara Essa classe é muito boa, mano Não tem comentários, mano É uma delícia essa classe, cara A zona tá nas mãos dos inimigos Então vamos chegar lá metendo o louco, né, mano Ô, bosta Minha mira tá muito ruim com esse sniper Esse sniper tá me dando trabalho, mano Agora os caras vão vir tudo voando dali, ó É, e eu sou muito bom Eu sou um cara ninja demais, né Caralho, tamo me perdendo esquisito aqui, véi Não morreu por quê? Não morreu por quê, mano? Meu Deus As duas desse jogo são muito fracas, véi Você tá, é louco Vamos tentar com essa aqui Deixa eu ver se ele tá lá ainda Opa Ai, meu Deus do céu, mano Na moral O trouxa vai tá vindo aqui Certeza Olha lá, ó Olha onde você vai, filhão Olha onde você vai Você acha que vai dar a volta em todo mundo O quê? Mano A doze mais forte do jogo, mano A doze mais forte do jogo Aconteceu nada com os malucos Caramba, tamo apanhando demais, gente Ô, teammate Vocês tem que Teamate, vocês tem que atirar nos caras, teammate Chupa essa tacada na cara Só vamos, tiozão Cadê os caras? Cadê os inimigos? Não vai secar ninguém Não vai secar ninguém Nossa Errei todas as balas possíveis, mas beleza E esse cara aqui que eu não tinha visto? Nossa Vai, time! Segura a zona, meu Deus Não é possível Os caras não conseguem segurar nada Não, para Não, para Para, né? Vai, vai Não Teamate ajuda nós, cara Aí vamos perder Miseravelmente essa partida, mano Que isso, cara Nossa, ainda me dão essas armas bosta aqui Olha que arma bosta Que arma que é essa aqui, meu Deus Vem Vem, vem, vem Ixi, acabou o Wave Acabou o Wave, galera Acabou o Wave, galera Quer morrer, não? Quer morrer, não? Nossa Ó, os caras estão espertos Os caras não são burrinhos mais, não Vem, não vai dar para ganhar essa partida Os teammates não conseguem pegar a zona, velho Nunca vi um negócio desse Os caras não conseguem chegar nem perto da zona Boa Boa, teammate Vamos Isso Boa, teammate Boa Nossa senhora Level action não vai dar, não O inimigo detém a zona de conflito Lá em cima Lá em cima Ai, que susto, cara Não é susto, sim, não Você é doido Beleza, vamos trocar esse aqui Vamos usar o Wave Beleza, vamos chegar lá de LMG, mesmo Ah, não Olha o jeito que esses caras jogam, velho É, não é à toa que eu não vou ganhar, não Para ganhar tem que camperar no canto Meu Deus, mano Os caras são loucos aqui, tio O que é isso, cara? Vem, eu vou levar alguém no espadão Ou não, né Ou não Desculpa aí, cara Nossa, o teammate não ajuda, mano Não ajuda, não vai ter jeito É isso aí, gente 37 a 14 foi daorinha Comecei bem a gameplay Depois Estagnou Não consegui fazer mais nada Mas esse é o estilo Da Da série, né Então, assim Eu espero que vocês gostem dessa série Comentei pra mim o nome Não se esquece De se inscrever no canal E dar o like no vídeo Pra ajudar, né Então é nóis, mano Valeu Falou E fui Tchau 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 Tchau